E após a sinalização de recomendação do Ministério da Saúde, Sergipe já está começando a fazer a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid em idosos acima de 80 anos. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o diálogo com os gestores dos municípios já vem sendo estabelecido para otimizar a cobertura vacinal. O estado de Sergipe inicia a aplicação da quarta dose do imunizante contra a Covid em idosos com mais de 80 anos. Conforme recomendação do Ministério da Saúde. Outra orientação do Ministério da Saúde é que a quarta dose seja feita quatro meses após a primeira dose de reforço. E que preferencialmente seja utilizada a vacina da Pfizer. O estado de Sergipe vai receber novas doses do imunizante. A gente tem imunizante para isso e o Ministério também estará enviando imunizantes para isso. Então recebemos ontem, comunicamos de imediato aos municípios para que todos se preparem para poder estar chamando essa população, trazendo essa população que já tem quatro meses que tomou o seu reforço, para tomar essa sua quarta dose. Nas ruas, a população concorda com a recomendação da segunda dose de reforço para os idosos acima de 80 anos. É válido, né? Tudo que é para a nossa saúde é válido. Eu acho que seria bem viável para toda a população, né? Eu, no meu caso, já tomei a terceira. Mas se realmente disser que tem a quarta, eu ainda vou tomar novamente. É de grande importância para a população também evitar a contaminação. Muito importante. Para mim é excelente. Muito bom mesmo. Ter consciência, né? Que é medicação, não é, né? E não está brincadeira. Além da Pfizer, o Ministério da Saúde disse que as vacinas da Janssen e da AstraZeneca também podem ser utilizadas na aplicação da quarta dose. O da Pfizer tem sido o preferencial, porque os estudos já mostram uma experiência maior com ele. É o imunizante que o país tem comprado também em maior número. Então ele é um imunizante que está mais disponível no nosso território. Então, preferencialmente ele, mas temos também recebido os outros dois imunizantes que podem também ser realizados. E a expectativa é grande para os idosos, não é verdade? Por isso, a nossa produção entrou em contato com a Secretaria da Saúde de Aracaju para saber mais detalhes sobre a quarta dose de reforço. De acordo com as informações passadas, ainda não começou a vacinação aqui na capital, mas em breve deverá ser feita.